Como se diz o projeto, é leitura livre, ele liberou muito minha mente para a criatividade. As histórias permitiram que eu me identificasse com alguns personagens fictícios ou até mesmo com o próprio autor. E produziu algo em mim que era desconhecido para mim mesmo. Isso que me ajudou na ressocialização mesmo aqui dentro, é assim, moldar o meu caráter um pouco. Permite que a gente respire o oxigênio social, que a gente viva e que a gente crê que nós mesmos podemos viver uma nova vida, deixar de lado o crime e seguir em frente. Eu vim aprender a ler e escrever há pouco tempo. Através da leitura, me ajudou muito a ver a vida diferente. E no meu dia a dia, aprendo mais a me expressar, a ter mais conhecimento e sabedoria. Porque no momento que eu estava triste, abatido, no ano de 2020, a primeira vez que eu entrei nele e li o livro de Máximo Cado, que é um escritor norte-americano, que é também pastor, que dizia, você vai sair dessa. Essa mensagem foi restauradora para mim, fez que eu desse um A para a vida. Eu tenho muita gratidão para falar desse projeto. E aí